Boa tarde, senhoras e senhores. Esta não é uma tarde, como outras que nós temos aqui na UAB Público, que são de comemoração, de alegria, mas é uma tarde e uma cerimônia necessária. Nunca é bom nós estarmos reunidos para desagravar um colega que sofreu violação das suas prerrogativas, na sua moral, que foi desrespeitado, mas este é um ato, sim, absolutamente necessário e, portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil agradece a presença de todos e reafirma o seu compromisso de quantas vezes for necessário nós repetirmos atos desta natureza para dizermos em alto e bom som a toda a sociedade gaúcha que nós não vamos aceitar qualquer espécie de desrespeito ou intimidação ao trabalho da Advocacia Gaúcha. Eu quero iniciar saudando a nossa diretoria, vice-presidente Neuza Maria Rolim Bastos, secretário-geral Gustavo Juvem, secretária-geral de Junta Carino Conteiro e ao nosso diretor-tesoureiro Jorge Faro, que não está aqui presente por outras atividades da OAB, que está desempenhando no interior do estado do Rio Grande do Sul. Saudar o vice-diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB, doutor Eduardo Lemos Barbosa. Saudar de forma muito especial, agradecendo e cumprimentando pelo trabalho realizado as nossas conselheiras e os nossos conselheiros relatores. Delme Bias, João Ulisses Bica Machado Filho, Liane Bestetti, Regina Pereira Soares e Ricardo Borges Ranzolim, pedindo uma salva calorosa de palmas a eles. Pelo trabalho sério e dedicado que fizeram em cada um desses casos de desagravo frente ao nosso conselho pleno. Em nome de vocês, Delme Bica, Liane, Regina e Ranzolim, eu saludo a todos os conselheiros que eu vejo aqui presentes. E que pena que nós não temos esse plenário hoje lotado. É realmente uma pena que nós não tenhamos essa OAB Cubo absolutamente lotada, não só por dirigentes de ordem, mas pela advocacia gaúcha, para nós mostrarmos a nossa repulsa de forma uníssona. Mas os que estão aqui estão muito bem, tenho certeza, representando todas as advogadas e advogados gaúchos. Eu vejo aqui conselheiros, conselheiras, eu vejo presidentes de comissões, portanto, muito obrigado pelo trabalho de vocês e por vocês estarem aqui. Quero também, e não posso deixar de fazer uma saudação muito especial, aos vice-presidentes da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB do Rio Grande do Sul, uma comissão valorosa, dedicada, que tem um trabalho diário difícil. E faço esse cumprimento em nome dos vice-presidentes aqui presentes, José Fabrício Fai, Matheus Marques e Rochane Ponzi, pedindo também uma salva de palmas a eles. Aplausos. Que agem com destemor e atuam, como afirmei, diariamente na defesa dos nossos colegas e da nossa instituição. Em nome de você, saudar o presidente Domingos Martã, nosso presidente da SEDAP, que também, por compromissos do interior do Estado, não está presente. Quero também saudar, de forma muito especial, e destacar o compromisso e a presença do presidente da subseção de Passo Fundo, Flávio Benvenu. Muito obrigado, presidente Flávio, a sua presença aqui, acompanhando um advogado da sua subseção desagravada, nosso seu compromisso com a advocacia de Passo Fundo e com a advocacia da Uxa também. Seja sempre muito bem-vindo a essa casa. Quero, por derradeiro, antes de me manifestar de forma breve, mas preciso me manifestar num momento tão solene e importante, quero me dirigir às advogadas Ariane Chagas Leitão e Valéria Rênica e aos advogados Francisco José Morsado Pinheiro, Gibran Pedro Pereira, Lourenço Alberto Paulo e também a nossa colega doutora Karen Machado Garbelotto, atual presidente da subseção de Jaguarão, também desagravada, que não pôde se fazer presente em razão de uma audiência. Recebam, na tarde de hoje, o nosso abraço, o nosso acolhimento, recebam a nossa manifestação do mais absoluto repúdio a estas ofensas que vocês tiveram ao longo dos dias e de diferentes fatos no exercício da profissão. Este ato público é para que nós possamos abraçá-los, dizer do respeito que a UAB do Rio Grande do Sul tem por cada um de vocês, pelo trabalho de vocês e dizer que vocês continuem agindo como agiram nos casos, com absoluto destemor e com independência, porque a ordem estará sempre ao lado de vocês. Peço uma salva de palmas em pé para esses bravos colegas que não se deixaram intimidar pelo abuso de autoridade, pelo arbítrio, pela falta de respeito, e que honraram a tradição desta casa e a tradição da Advocacia Gaúcha. Eu tenho absoluta certeza que estes agentes públicos, nos próximos tempos, alguns mais perto, outros um pouco mais longe, vão precisar ter um advogado ou um advogado do lado deles, inclusive para representá-los no Conselho Pleno, porque os nomes deles, por uma ação nossa no ano passado, estão indo agora, diretamente hoje, para o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. E quando tentarem a inscrição na ordem, se tentarem, vão ter que passar por um processo de avaliação da indonidade moral deles, e se constituírem um advogado, eu tenho certeza que eles vão querer que esse advogado ou esse advogado tenham as suas prerrogativas respeitadas quando estiverem na sua representação. Portanto, essa é a demonstração cabal e inequívoca de que sempre uma advogada ou um advogado, quando estiver trabalhando, precisa ser respeitada, porque está ali representando a cidadania, a sociedade, o seu constituinte naquele momento. E cada um, seja a atividade que realize, seja o bem que esteja buscando, seja o direito que tem violado, vai com certeza, quando tiver um advogado ou um advogado do seu lado, querer que as suas prerrogativas sejam respeitadas. E é por isso que nós estamos aqui para tanto. Este é um momento, portanto, de acolher, de abraçar, um momento de solidariedade, como já foi destacado aqui nas brilhantes manifestações de todos os nossos conselheiros e da nossa vice-presidente, que abriu este ato e que me antecederam, todos destacaram que este ato público tem, sim, como objetivo abraçar, acolher, repudiar e prestar a nossa solidariedade a esses colegas. Também, este ato público tem o objetivo de dizer o que nós temos dito em cada uma das nossas manifestações. E essa é uma marca da nossa gestão. Se a nossa gestão tem várias marcas e tem, esta, além da presença efetiva ao lado da advocacia gaúcha, esta também é uma marca. Não há uma manifestação nossa, não há um discurso nosso, não há um compromisso da nossa diretoria, do nosso conselho, da nossa gestão, que não exista uma ação prática e concreta em favor da advocacia, em defesa das prerrogativas dos nossos colegas. Por isso que este ato também, hoje, é para dizer à sociedade gaúcha que nós não toleramos abuso de autoridade, não toleramos desrespeito com a advocacia, não toleramos intimidação e que todo agente público que quiser ou tentar desrespeitar ou intimidar uma advogada ou uma advogada no Estado do Rio Grande do Sul terá que enfrentar a força institucional da UAB. E a força institucional da UAB não é apenas em atos de desagrado como esse, que são sim importantes e que são simbólicos e que se realizam exatamente para dizer isso, para a sociedade civil e para as autoridades constituídas, mas para além desta manifestação pública que nós fazemos aqui, nós também agimos com ações concretas, representando a administrativa ou criminalmente contra esses agentes públicos e encaminhando os seus nomes para o cadastro e nós estamos aqui para dizer de forma muito clara que estes atos não observam o cumprimento da lei, desrespeitam a advocacia e, portanto, estão a desrespeitar a sociedade gaúcha e a cidadania que é a destinatária da representação da advocacia. Eu quero concluir mais uma vez cumprimentando a esses valorosos colegas advogadas e advogados e faço também mais uma vez questão de referir doutor Ariane Chagas Leitão, doutor Francisco José Morsato Pinheiro, doutor Gibran Pedro Pereira, doutor Lourenço Alberto Paulo, doutora Valéria Rênica e a doutora Karen Machado Garbelotto. Recebam o apoio e a solidariedade da UAB, tenham certeza que esta casa está sempre de braços abertos e sempre ao lado de vocês. Exerça a cidadania e respeite a advocacia. Essa será uma campanha que nós estaremos nos próximos dias lançando uma campanha em defesa das prerrogativas das advogadas e advogados gaúchos porque nós estamos tendo alguns casos recorrentes nos últimos meses, a ordem está atuando de forma muito direta, muito rápida e muito efetiva, mas nós precisamos sim também fazer uma campanha pública para que nós possamos conscientizar a advocacia cada vez mais da importância de nós estarmos unidos em torno da defesa das prerrogativas dos nossos colegas. Nós precisamos dizer de forma clara e este é um dos objetivos desta campanha que o nosso ex-adverso num processo, numa sala de audiência, num júri como assistente de acusação é o primeiro fiscal da nossa prerrogativa porque quando um colega tiver a prerrogativa desrespeitada numa situação dessas nós não estamos em lados opostos. Quando um colega tiver uma prerrogativa desrespeitada nós estamos do mesmo lado na defesa da prerrogativa deste colega. E além disso, essa campanha que iremos lançar também tem como objetivo alertar as autoridades públicas e constituídas àquilo que afirmei no início e que concluo afirmando aquele que tentar desrespeitar ou intimidar a advocacia vai sim enfrentar a força institucional da UAB. Muito obrigado. Obrigado.